Agora eu vou conversar com Daniela Cavalcante, ela que vai responder algumas perguntinhas sobre microcomprimentos. Tudo bom, Daniela? Tudo bem, Juliana. Daniela, você vai falando algumas perguntinhas para você responder. Vamos lá? Vamos sim. Kelly Barbosa, posso usar microcomprimentos com saltos altos? Kelly, não só pode como deve. Aqui nós apresentamos um microvestido na cor nude, que é uma cor da pele muito atual nessa estação. Vestido onda, pode ser usado com ombro caído e também formando uma gola. Tem duas formas de vestir. Foi dada a resposta, Kelly, pela Daniela. Vestidos curtos, microcomprimentos também podem ser usados com saltos altos? Deve. Eu sou Caroline Nascimento. Mulheres de coxas grossas podem usar microchortinhos? O ideal para peças de microcomprimentos são mulheres de estatura mediana, que têm uma perna mais longe de linha e principalmente uma perna bem tratada. Porém, a moda hoje não tem tanto preconceito assim. A gente hoje trouxe um look, um shortinho boyfriend, uma blusa bem verão, pink, que são as cores que a Karma está procurando trazer, cores fortes, cores bem verão. E o colete, que tanto estão se usando bastante nessa estação, os maxi colete, como os mini coletes. Até os coletes estão vindo micro também, né? Também. Eu sou a Aurelaine Cocha. Qualquer mulher pode usar os microcomprimentos? Bem, o ideal é que a mulher que deseja usar o microcomprimento, ela seja uma mulher mais longe em linha, tenha uma estatura mediana e tenha um corpo mais adequado, seja magrinha para usar esse tipo, os mini vestidos. Porém, eu costumo sempre dizer, Juliana, que a melhor resposta para esse tipo de pergunta vem do espelho, né? Que a pessoa se olhe, se sinta bem, se sinta bonita. Faça sua avaliação. É, faça sua avaliação, converse com o seu espelho na intimidade do seu quarto. Eu acho que ela vai obter essa resposta com um bom senso que certamente ela terá. Essa é a melhor medida mesmo. Olhar para o espelho e se perguntar, será que está legal? Será que está legal? Eu costumo também falar que a mulher se sente interiormente, é muito do que ela vê no seu exterior. Então, se ela se olhar no espelho e se achar bonita e bela, por dentro ela vai sair com o micro vestido, embora ela não tenha uma estatura adequada, ela não esteja bem em forma. Mas se ela se sentir bonita... Importante ela se sentir bem, né? É, para usar os microcomprimentos até para tudo. É, enfrenta e pronto. Importante ela se sentir bem. Obrigada, Dani. E agora vamos conferir a última pergunta. Eu sou Carol Rocha. Quais as peças que aparecerão no microcomprimento? Bem, Carol, para enfrentar esse calor do verão, essa estação está pedindo muito choquitinho, macaquinho, está vindo vestidinho também bem curto e os mini coletes. Aqui a gente apresenta esse look da Karma, que é um macaquinho com uma cartela de cores bem do verão, floral e bem curto, né? Para obedecer esse calor. Então, peças no microcomprimento não vai faltar no Guadalupe de ninguém, né? Não vai faltar. Com certeza. Daniela, eu quero agradecer a participação de você aqui no M&M Moda. E espero que você venha mais vezes, né? Responder mais dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Juliana, a você e a toda a sua equipe. Dizer que nós da equipe da Karma estamos à disposição para atender a todos que gostaram não só desses quatro looks que apareceram no programa, mas de todos os looks que a Karma pode oferecer. A gente está com o site, que é o www.karmamoda.com.br. Também temos o Orkut, onde as pessoas podem ver o restante da coleção. E nada mais do que a loja, né? Onde serão todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Fica aqui no Maraponga Marte Moda, né? Isso, no Marte 2, loja 36. Tá ótimo, Daniela. Obrigada. Obrigada, Juliana.